Caralho, mané, que barulho doidão Desce o canal do meu, né? Voga só, né? Chuva cai lá fora, mal pede Mas dizem que chuva é perfeito para um bom sexo Então, se prepara pra uma noite inesquecível Doze horas de orgasmo e muito sexo agressivo Mina, duvido dessas horas, tá achando melhor passar tempo E se der caosse, pá, eu gosto do detém Não tem problema se hoje a chuva não passar Pra não ficar no tédio, a gente foge até o sol Pois segue o exemplo e faz igual, a chuva é caído Pois segue o exemplo e faz igual, a chuva é caído Cai, 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 de bondade no pinto Cai, 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 que a boceta no pinto Cai, 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 de bondade no pinto Cai, 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 que a boceta no pinto Cai, 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 vai de bondade no pinto Ela fica tarada, ela fica safada Cheia de fogo na periquita Ela fica tarada, ela fica safada Cheia de fogo na periquita Ó como é que ela fica Ó como é que ela fica Louca, louca, tá senta na pica Louca, 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 louca Tá senta na pica Tá senta, tá senta na pica Louca, 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 louca Tá senta na pica Segue o exemplo e faz igual, a chuva é caído Cai, cai, cai Cai, 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 cai Obrigado.